Música Aê, funcionou? Como a gente só tem um microfone, eu vou parar de falar e vou passar para a Cris. Cris, muito obrigada. Oi, pessoal. Eu sou a Cris. Bom, para falar de mim, eu falei, ah, eu não vou fazer bio. Eu falei, ah, vou colocar ícones que talvez me descreva bem. Eu já sou programadora PHP faz alguns aninhos. Também sou front, com HTML, CSS, JavaScript. Sou apaixonada pelo WordPress. Ajudo na comunidade também. Além disso, fundei o Desprograme, que é justamente a ideia de sempre ensinar programação para quem não tem acesso, sempre está democratizando. Sou voluntária no PHP OMA. Sou uma das organizadoras do OMA Dev Summit, que é um evento que a gente está fazendo de palestra, que vai acontecer agora em novembro. Se alguém quiser palestrar lá e não palestrou ainda, aproveita que a equipe está aberta. É só para mulheres, justamente para trazer mais mulheres na área de TI. Participo do Claudio Gels, SP. Sou uma das organizadoras. Tenho um podcast, que é o Café Debug. É muito divertido, eu aconselho vocês a ouvir. E tem o New Bug, que eu criei recentemente, que é para divulgar a vaga de emprego via chatbot. Bom, essa sou eu, é o que eu faço nas horas vagas. Depois de tudo isso, eu ainda trabalho em uma empresa de RH educacional, onde eu sou desenvolvedora. Isso aqui eu faço nas horas vagas. Bom, o tema de hoje é falar sobre chatbot, que é um tema que... Eu acho que ela votou errado. É aqui. O tema de hoje é para falar sobre chatbot, é um tema que eu gosto bastante, que é o que eu gosto de fazer nos hackathons da vida. que a gente fala, vamos criar uma solução de alguma coisa, a gente sempre acaba criando um chatbot que pode estar solucionando. Mas a gente só está ouvindo ultimamente falar de chatbot. E o que é chatbot? Onde ele vive? Onde ele mora? O que ele come? E como se reproduzem? Faltou essa pergunta. Mas é verdade, é exatamente isso. A gente fala, chatbot, chatbot, mas o que é isso? Quando ele foi inventado? Ele foi inventado em 1994 pelo Michel... Ah, esse aqui está bugando. Não sei se vocês perceberam, acabei criando duas empresas chamadas Buggy, porque parece que os Buggy me acompanham. Mas foi o Michel Mudalin, em 1994, em uma conferência de inteligência artificial, que sumiu aqui, que ele criou o termo, no caso, era chatbot mesmo. Ele criou o verbalbot, que acabou depois se tornando um chatbot. Que é justamente a ideia de um chat automatizado por robô. Que só agora se popularizou. E, afinal, por que, então, naquela época, existia e não era tão popular, e agora é popular. Eu vou explicar isso, mas eu vou explicar uma coisa bem diferente, que acontecia naquela época, que hoje é importante, mas que era a característica principal de quando o chatbot foi criado, que era a ave de decisão. Eu peguei esse exemplo aqui, que é jogar tênis. Como funciona? Se tiver sol, vamos poder ir. Mas, se tiver humildade elevada, eu não vou poder jogar tênis. Mas, se a humildade estiver normal, ah, sim, agora eu vou poder jogar tênis. E é exatamente como o chatbot pensa. É a base das aves de decisões. Então, dependendo da pergunta que for feita, sempre vai ser sim ou não. E é assim que o chatbot acaba conversando com você, e você consegue, acabando, prever a sua próxima resposta. Então, todo fluxo que você for fazer de conversação, você vai ter que colocar uma ave de decisão. O que eu vou perguntar para ele? Como ele vai responder? E é basicamente assim que você acaba criando o chatbot. Naquela época, era só assim que funcionava o chatbot. Hoje, algumas coisas mudaram. Mas, afinal, o que mudou? O que fez ficar diferente? O que fez ficar divertido? O que fez o chatbot virar popular hoje em dia? Foi a inteligência artificial. Hoje em dia, existem várias empresas investindo bastante em inteligência artificial. E o segundo ponto, que diz nessa imagem aqui, que é a geração. A nossa geração mudou muito. A nossa geração quer resolver tudo no celular, no tablet, todo momento. Todo momento, a gente quer resolver tudo, é apenas um clique, de um jeito mais rápido, me dá essa resposta logo, deixa eu resolver logo esse problema. Como essa geração aqui não tem paciência, por isso que o chatbot acabou virando mais atrativo e mais econômico. Então, por que as empresas entraram nesse investimento? Foi pelo seguinte, pelo valor comercial. Ninguém entra no negócio e não poupa ganhar bastante dinheiro. E justamente isso, porque com o chatbot podemos colocar mais gente para um robô para atender em vez de 10 pessoas e aí a gente acaba economizando muito mais. E aí, quem são as empresas hoje que estão investindo pesado? A gente tem a IBM, com o Odisson, que é a inteligência artificial, está investindo pesado. Todos os hackathons que ela faz ultimamente, também é bastante, bem divertido, aconselho vocês a irem. Você se diverte bastante lá e acaba usando todas as plataformas da IBM. E o Odisson é uma das grandes invenções deles, que eles usaram o seguinte, usaram a seguinte estratégia e a mais inteligente. Vamos colocar para a comunidade testar e usar, assim a gente atrai mais pessoas e eles vão lidar o nosso negócio. Eu acho que foi a estratégia a mais inteligente e hoje o IBM está investindo pesado em comunidade. Então, a inteligência artificial dele, americana, está maravilhosa. A brasileira ainda está passando por alguns ajustes. Outra empresa que está investindo nessa questão de inteligência artificial é a Amazon Falex, que é um bonequinho, é um bonequinho não, como posso chamar aquilo? É tipo um copinho que fala, não sei, um cilindro, não sei o nome correto, mas ele responde para você, você pode conversar com ele, eles estão dando para a criança e tem alguns casos bem engraçados, tipo, ela foi pedir música e ele acabou mostrando coisas indecentes. Então, precisa ser aperfeiçoado. O outro também que foi criado recentemente, que a Microsoft está investindo, é dois. O Cortona, que é justamente a comunicação, e o Luiz. O Luiz, ela criou essa inteligência artificial justamente para utilizar com o chatbot. Então, ela começou a usar bastante. e outro também, que isso aqui, todo mundo que tem iPhone já brinca bastante, já pediu a Siri em casamento e um monte de outras coisas, que é um bem famoso. Eu também queria um dono no Android, queria ficar brincando com aquele do Google e pedir em casamento, mas não rola. Então, é a única coisa que eu sinto inveja de quem tem iPhone, que aí pode pedir a Siri em casamento. Mas eu acabo usando no celular das minhas amigas. Outra coisa que eu queria trazer para vocês foi o gráfico da evolução. Se você pensar, em 2013, o Google já tinha começado com esse movimento de comprar empresa focada em inteligência artificial. E aí, toda vez mais, grandes para ele começaram essa evolução. Vários testes, várias empresas. Então, a empresa fazendo alguma coisa legal aqui, eu vou comprar ela. Como funciona o nosso querido mercado? E assim, foi essa grande evolução. Você vê que em 2016, eles já adquiriram várias empresas. Então, isso significa que eles estão investindo pesado nisso. Outra coisa legal que eu queria trazer para vocês. Alguém já brincou com o chatbot do Poupa Tempo? Sabia que existia? Não? Então, gente, dá para você fazer a segunda via do seu RG usando o chatbot. Ele é rápido e divertido. eu vi a apresentação do pessoal da Nama que criaram eles. O pessoal fala depois que o chatbot atende eles. Fala que Deus te abençoe. Deus abençoe o chatbot. Mas, é bem divertido, assim, porque você escreve lá, tipo, em três linhas, você acaba conseguindo falar com o chatbot, já reservar o seu horário, tirar o seu RG. eles estão tentando expandir para os outros serviços do Poupa Tempo. A última vez que eu olhei só estava funcionando para o RG, mas eles estão tentando expandir. Acaba sendo uma coisa bem legal para você fazer pelo Facebook, não é? Economiza muito o seu tempo. Outro também legal, mas não chegou no Brasil, é o Uber. O Uber lá fora, você já consegue pegar corrida via chatbot. Por que não chegou ainda no Brasil? mas lá já está funcionando. E aqui vem uma coisa engraçada, a gente pensa em criar chatbot, a gente fala que tem que ter asas de decisões, que tem que ter inteligência artificial por trás para estar respondendo e a gente esquece de um detalhe importante, a personalidade do chatbot. Quantas pessoas aqui já pararam para pensar? O chatbot tem que ter personalidade? Sim. Assim como seus amigos próximos têm alguma personalidade, um jeito, todo mundo tem uma personalidade. E o chatbot também tem a sua própria personalidade, se ele vai te responder com senhor, senhora, fala aí, mano. O jeito que você fala e é, beleza, vai ser uma grande diferença no seu chatbot. Porque, dependendo do seu público, se você falar num tom de voz muito formal, não vai ser agradável para ele, vai falar que coisa chata, não vai querer conversar. E se você falar num tom mais acolhedor, vai dar mais certo. Então, isso é uma grande diferença, entendeu? O jeito que você trata o seu chatbot é a personalidade que envolve o chatbot, até o seu tom de voz. Isso é uma coisa bem legal. Teve uma palestra da Carla que ela fez falando muito bem sobre isso e a gente gravou um podcast com ela. Então, eu deixei os dois links aqui, que ela explica bem como criar uma pessoa do chatbot, como você fazer toda essa construção em cima do chatbot. Eu achei muito legal porque ela explica bastante que é o jeito de você falar, o jeito de você conversar, a sua fala, se vai ser com gíria, se vai ser com emótico, se vai ser curto, se vai ser longo. Isso é muito interessante. Então, o chatbot, sim, tem que ter personalidade. Apesar de ser apenas palavras, você pode fazer ela ficar de um jeito diferente que acaba sendo o ex do chatbot. Vamos só recapitular os pontos que a gente falou até agora. O primeiro, que talvez o mais importante, é a área de decisões. É como o seu chatbot vai estar começando, caminhando e as respostas que ele vai estar dando. Então, esse é o principal, é a área de decisão. O segundo ponto importante é você pensar, ops, não era você, pensar na inteligência artificial que o seu chatbot vai estar utilizando. Se você vai criar essa inteligência artificial, como vai ser as respostas, como você vai tratar, como você vai tratar as perguntas que vão fugir do padrão, vai entrar a inteligência artificial. E o terceiro ponto é você lembrar que o chatbot está ali para formatizar alguma coisa. É algum processo que você quer deixar mais rápido, mais acessível. O que vai ser o diferencial? Aqui que entra a questão dele automatizar. Espera aí. Eu acho que ele não está pronto. Voltamos. E o próximo e último é a personalidade. Esses são os quatro pontos bem interessantes quando você cria o chatbot que vai fazer toda a diferença dele. Agora, vamos pensar em uma coisa. Eu falei de inteligência artificial, de criar o chatbot. Ferramentas interessantes para criar o chatbot, o que eu aconselho, é o Watson. Como eu falei, a IBM liberou para a comunidade. Então, você acaba conseguindo utilizar toda a gama que ele tem, o conversation. E eles estão trabalhando bem para tentar entender o linguajar, as impressões, o contexto da fala. Então, a IBM, o Watson é uma ótima ferramenta. Outra ferramenta foi a da Microsoft. Vamos ver se funciona. Enquanto isso, assim, só para vocês verem aqui um demo como funcionaria, o da Microsoft é basicamente isso. Também vai estar funcionando, que é o Luiz, e tem todo o Develop Kit deles, o DevBot, tem várias ferramentas que a Microsoft está liberando. E você utiliza o da Microsoft para você fazer principalmente para Skype e toda a gama de serviços da Microsoft. Então, aqui tem os links de onde você consegue pegar todos os tutoriais. Espera aí, não estava carregando? Espera aí. É que estava saindo aqui. Mas agora eu já aconselhei. Vamos lá. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Imagina você abrir a porta desse jeito. É uma ótima solução, não é? Você não consegue abrir a chave, você pega uma pedra e acaba quebrando a sua porta, certo? Bom, quando você cria um chatbot, isso é o que a maioria das pessoas fazem. Elas ficam quebrando praticamente a cabeça para conseguir fazer o chatbot conversar com essas ferramentas. Por quê? Precisa de uma chave. Qualquer site ou ferramenta que nem o Messenger do Facebook ou até mesmo a estrutura do Skype vai te dar uma chave de acesso. Ao invés de você quebrar a porta, você pega essa chave de acesso e cola no seu código. Eles dão o demo, é muito simples de colar. Então, é só entrar lá no site e ver a opção de develop. Pode crer, tem várias pessoas que nunca entram no develop e acabam fazendo várias coisas erradas. Então, é uma dica e um GIF divertido. Agora, vamos para uma versão demo que eu quero mostrar para vocês que é a Chatfoot. Eu mostrei para vocês duas versões da IBM e da Microsoft que vocês podem usar o chatbot. Uma ferramenta legal que eu gosto e uso por ser simples é a Chatfoot. Vou mostrar para vocês como ela funciona. Espera aí. Um minutinho. Só um minutinho. Ainda bem que ninguém mandou mensagem chata no Facebook. Ou indevida. Aí, você acessa na ferramenta e você pede uma versão demo, certo? Aí, você consegue ver. Automaticamente, chega-se a mensagem. Por exemplo, se alguém acessar hoje a página do meu bug, vai conseguir clicando em message e falar com ele. E aí, o que eu programei? Programei para conversar com o chat. Você está procurando ajuda com emprego? Aí, se você clicar em demorou, automaticamente, você começa a responder aos processos. quando eu falei para vocês dava de decisão, é justamente isso. O primeiro passo que ele tomou foi já perguntar para mim, você quer informações de emprego? Você quer saber alguma coisa de emprego? Sim, eu quero. Então, coloquei demorou, porque o meu chatbot, ele é maneiro. Aí, coloquei demorou. Então, vamos lá. Qual é o seu nome? Que aí, você começa um cadastro e nesse cadastro você coloca o e-mail, só que detalhe, esse não é e-mail, porque está faltando um arroba, certo? Aí, ele já começa a pular e fala. É, realmente, não é e-mail. Peraí. Ah, bom, agora é o e-mail, ele aceitou. Validação, estava funcionando. E aí, ele viu, quero um e-mail, que horário você quer receber as vagas? Ah, tipo, eu quero as 13 horas. Ok, você quer que tipo de vaga? Eu quero, para um change. Fechou? Bom, você já deu certo, aí quando tiver vaga, eu te aviso. Aí, eu vou poder estar entrando aqui na página do meu chatbot e vai estar mostrando a conversa que eu tive, todo o histórico. Além de tudo, eu vou estar já pelo código, a pessoa acaba me passando pela URL, eu tenho no site, para capturar esses dados e vai para o banco de dados e eu também recebo no e-mail a conversa. Então, eu vou ser exatamente o que a pessoa está falando, o que não está, e fica tudo armazenado. E aí, a pessoa só achou que estava falando no message, eu já armazinei tudo. E, dependendo, se tiver a vaga, eu mando para ela um e-mail e falo, ah, eu preciso de um currículo seu para enviar para a empresa, que aí são os casos que eu faço. Aqui, outra coisa também que você pode ter é justamente aqui. Está vendo no comentário dessa vaga? Tem uma vaga que eu divulguei que era front-end, a pessoa fez um comentário nela, sem experiência, no caso. Aí, automaticamente, nem foi eu que fiz, o chatbot ali começou a falar sobre ele. Eu poderia ter colocado outro texto. Que legal que você gostou da vaga, mas eu acabei colocando esse por já estar pronto. Aquela preguiça de fazer coisa rápida. E aí, ele conversou e fez todo o processo de cadastro. Porque aí, vai perguntando para a pessoa, tal. E só que tem algumas coisas. Vamos lá? Isso é como o chatbot que eu tinha criado do New Book estava funcionando. Pegando informações, passando vagas para as pessoas, passando currículo e conversando. Eu criei agora em 7 de setembro. Acho que já cadastrei 20 pessoas. Engraçado que só há pessoas fora do Brasil. Falei errado. Pessoas fora de São Paulo. Ninguém de São Paulo ainda cadastrou. Achei até engraçado. Falei, nossa, eu divulguei para várias pessoas e só fora veio. Então, acabei mandando as vagas remotas para ele. Então, quem quiser emprego, coloca lá, porque todo dia chega um monte de vaga para a gente. mas deixa eu explicar para vocês agora como funciona essa mágica que vocês viram. Está vendo aqui, bem-vindo e coloque a sua mensagem, certo? É só você colocar, tipo, a mensagem que você quer e você coloca. Demorou explicar melhor. E você depois, ops, estou caindo aqui, você vai montar o fluxo da conversação, de sua conversação. Então, eu coloquei o seguinte, eu quero saber essas informações, o nome, o e-mail, aí eu coloco aqui a validação, se é e-mail, aqui são tudo variáveis. Quem entra aqui, eu também coloco a mesma variável no banco de dados para ficar mais fácil. E aí, eu posso depois configurar se eu quero receber por e-mail, se eu quero receber pela URL e aí eu consigo fazer toda essa configuração. Isso aqui são vários atributos que essa ferramenta de chatbot já tem. Se você quiser programar, você também consegue fazer isso na mão. No hackathon da IBM e do Facebook, eu acabei fazendo muita coisa na mão, porque eu não conhecia essa ferramenta. O segundo fluxo é caso a pessoa tenha dúvida. Viu que na primeira ela perguntou, demorou, então ela vai para um fluxo que eu vou fazer o cadastro. Mas se a pessoa falar, não, não demorou, eu quero saber mais, explica o que você está falando, aí ela vai para o segundo fluxo. É exatamente aquela questão que eu te falei, abre de decisão. Se for esse caminho, faça tal coisa. Se for outro caminho, faz outra coisa. E assim, você vai ter que fazer todo o seu processo. Porém, vai ter alguns momentos que as pessoas vão fazer perguntas que não têm nada a ver. E aí, eu coloquei aqui para fazer a inteligência artificial e ficar respondendo algumas perguntas. Por exemplo, se alguém me perguntar se eu faço miojo, se eu quero fazer miojo, se eu quero comprar miojo, tem um para fuga. Pessoa perguntando de tipo de emprego, eu vou explicar. Se o pessoal falar de vagas. e nesse aqui, você pode fazer vários, que vai ser tipo uma inteligência artificial que você está construindo. Porém, se você quiser, pode estar utilizando aquela da IBM, que é o Watson, ou da Microsoft, que é o Luiz. E aí, eles vão estar encarregando de estar fazendo essa tratativa. Mas, você também pode estar treinando a inteligência artificial dos dois. Outra coisa que fez eu gostar dessa ferramenta, que foi o que ela mais me atende, é enviar alertas, que é o BlockCast ali. Que é o seguinte, eu consigo estar disparando milhares de informações para as pessoas. Por exemplo, como eu vou disparar vagas, com essa ferramenta eu cliquei aqui, eu consigo estar mandando várias vagas. Então, todo mundo que está cadastrado de front-end consegue clicar na terceira opção com o BlockCast e ser disparado vagas para ela. Então, quanto mais a pessoa cadastra, eu vou disparando. isso aqui é legal e eu consigo até automatizar o horário que vai chegar. Por isso, eu pergunto para a pessoa o horário. Então, em um certo horário ela vai estar recebendo a vaga. E o legal de você usar uma ferramenta em vez de fazer do zero é que você tem vários pontos. Outra coisa legal é que ela também vai te ensinar coisas que você pode estar utilizando para tratar o chatbot. uma coisa que eu utilizei que é no comentário que é essa opção de rota. Quando a pessoa comentar vai estar chegando para ela aquela resposta. Então, eu vou estar podendo estar adicionando vários tipos de rota. Aí, a rota que eu coloquei foi para responder todos os posts e quando aparecer o alerta eu vou responder para ela aquilo. essa são a vantagem dessa de utilizar essa ferramenta que foi a que eu mais usei. Bom, agora não. Espera aí. Tomara que dê certo. Acho que foi. aqui é um cliente mas eu acabei querendo mostrar para vocês eu estava com medo de estar sem internet. Bom, agora vem as coisas que fazem alguém ter um chatbot. O elemento número um é a preguiça. Todo mundo sempre vai ter preguiça de responder ou de mandar um e-mail ou de entrar e procurar e é por isso que eu preferi criar um chatbot para divulgar a vaga de emprego. porque eu sei que às vezes as pessoas querem estar com preguiça e querem comodidade. E a zoeira que é o fator que todo mundo vai utilizar por isso que eu sempre coloquei miojo. Porque eu sei que alguém vai ter tipo aquela questão vou querer quebrar seu chatbot vai querer zoar. Então são os dois fatores que você sempre tem que se preocupar. E aqui são as ferramentas que hoje já se acessa já é permitido usar chatbot que eu mais vejo sendo utilizado. O Telegram que tem o seu próprio bot interno e você consegue configurar. O Skype que você pode estar utilizando pela Microsoft. O Messenger do Facebook. O WhatsApp tem uma API mas ela não é autorizada. Você tem que fazer um esqueminha de hacker mas já está sendo já dá para colocar um chatbot lá. Mas não é permitido ainda. Então depende de quanto você quer ser hardcore. E aqui o que eu queria trazer para vocês é o chatbot que é uma comunidade do Facebook que está fazendo vários eventos que eu sigo bastante pessoal bem legal que passa várias dicas e tal. E foi lá que eu acabei conhecendo essa ferramenta e comecei a utilizar. Gosto bastante desse grupo então eu quis trazer para vocês de recomendação. Bom espero que vocês tenham entendido. era essa a resposta e se estiverem querendo vaga alguma coisa está ali o e-mail que a gente tem bastante vaga precisaria cada vez mais do envolvedor para julgar e aqui o contato do Desprograme. Bom acho que a gente ainda tem tempo alguém ficou com alguma dúvida peraí de botar alguma coisa sim Oi tudo bem muito boa sua palestra você falou toda a integração do chatbot e tal muito voltado para as mídias sociais por exemplo se eu fosse fazer essa integração num site para uma busca ou até para um PAC por exemplo qual dessas ferramentas você acha que seria melhor para uma integração para site e não para mídia social? Legal sua palestra é porque eu já tinha palestrado sobre o site eu não queria repetir a palestra mas o meu primeiro chatbot ele tinha um foco de vocês podem imaginar que eu sou bem preguiçosa então quando eu estava no quando eu estava no Hackathon do Facebook eu falei o seguinte eu sou muito baixinha e sempre quando o garçom passa parece que ele não me vê eu fico morrendo de raiva então a ideia era criar um chatbot pelo site dele que ele conseguia fazer essa conexão você pode usar um message ou você pode fazer um próprio chatbot e entregar lá é que no caso eu dei foco porque esse chatbot ele é exclusivo para o message mas você pode estar utilizando os outros por exemplo da IBM e da Microsoft você já consegue fazer a integração inclusive inclusive tem o botão errado tá inclusive ops como que eu volto nisso aqui é volta lá no primeiro peraí gente peraí é o primeiro o que segundo aqui ops consegui finalmente é no Oma Dev Summit na primeira edição a Cintia ela é evangelista técnica da Microsoft ela fez um chatbot no caso que era justamente isso ela explicou todo o chatbot usando pela Microsoft e dava para se colocar assim no site foi muito legal então é uma ferramenta bem legal que você pode usar pela Microsoft e você pode integrar com Azure e é muito legal beleza? mais alguma dúvida? acho que aqui morreu também acabou? ninguém tem dúvida? dou ali uma dou ali duas dou ali três então tchau aplausos 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 e aí